Música Diga oi Oi meninas Essa cara de mal Hoje viemos aqui fazendo uma receita fácil Simples, mas Nem tão fácil, né amor? Não é fácil Ele não espera mais eu falar o que é a receita Ele já vai falando, entendeu? Eu não falo nem a receita Porque a dia eu não falo, só ele fala Não quero mais também Não vou mais falar agora, vai dar pulo agora Vai dar pulo pra pagar a prenda Então meninas, como a Anai estava falando Não vou Então meninas, como a Anai estava falando Nós não vamos dar pulinhos Ah tá, sei É uma receita simples, mas muita gente não sabe Como fazer, tá? É bem fácil Nós vamos ensinar o que é a receita O que é? Purê de batata É um purê bem gostoso, simples, mas gostoso Eu vejo muita gente fazendo a massa Põe manteiga e já era Eu não faço dessa maneira Acho que muitos restauradores até fazem desse jeito Muitos Aí aqui, primeiro Vocês vão cozinhar a quantidade de batata que vocês querem Na panela, põe água Põe pra cozinhar Eu cozinho com a casca e depois eu descasco Isso, fica mais fácil Dez minutinhos, pronto Depende do tamanho da batata Ali agora eu tenho Cebola, manteiga E um pouquinho de óleo Pra não queimar a manteiga Eu não ponho água Aí a gente vai colocar leite conforme precisar Espera Agora nós vamos indo Aqui vocês vão fazer batata cozida Batata cozida e espremita Se não tiver espremedor, vai no garfo Vai no garfo Tá? E vamos lá Deixa eu esquentar a panela A panela vai dar uma pequena esquentadinha Essa fome é super aquecida E vocês vão dar uma leve tostadeira nessa ceboleta, tá? É a manteiga, gente O gostoso dela no purê Que dá um sabor, um toquezinho muito bom Excelente, toque Ah, uma coisa que eu aprendi Que não se pode fritar azeite Nem colocar azeite aqui e ficar fritando Porque diz que a gente libera os más Mais gordura Mais gordura do organismo da gente Eu vi isso daí lá no... Negócio de nutrição Esse negócio que tem depois na Maria Braga Eu esqueci Bem-estar Ah, essa coisa aí Tá vendo? Acho que é melhor eu fritar e depois voltar Vai ficar muito... É, senão vai ficar demorando Manteiga, ó Tá vendo? Manteiga já derreteu Mas tem que levar a fritar Eu volto com ela douradinha Vocês não ficarem aí esperando muito Exatamente Até já Voltamos, ó Tá bem douradinha O legal é deixar bem douradinha Vai ter que cobrar essa câmera O legal é deixar bem douradinha Porque depois não vai mais Agora eu dou uma abaixadinha no fogo Isso Eu coloquei essa bolinha aqui, tá? Pra variar, né? Vocês sabem que eu amo esse bolinho? É, mas eu vou ver Joga com esse pepore Essa batata Tocinha aqui Desse aqui mesmo A gente vai colocar leite Eu ponho a olho Só pra dar o tempo De eu poder pegar as outras coisas também Olha aqui Tomou o leite ali Tomou o leite ali? Vai lá, minha mãe Pequena arte voltando Pronto, voltamos Aí vocês podem pôr pimenta Vou pôr sal Sim, nós pôr agora o sal, pimenta Sem mais nada, deixa eu pegar um pouquinho Vou pôr parmesão ralado Vou pôr um punhado, tá? Só pra dar um pouco Dá um gosto Dá um gosto Dá um gosto Dá um snub Sal O mexe Dá um sinfonia do homem, tá, gente? O homem pedindo coisa Mais um pouquinho O leite, vocês põem a textura Que vocês quiserem deixar o purê Mais molinho, mais cremoso Mais limpo Então aqui Vamos mexer Ai, que beleza Olha como fica bonito Essa cebolinha Vocês vão experimentando Valeu, moço Mais um pouquinho de leite Não me engano, o leite é aos poucos É, gente, não põe o leite Agora deixa o homem Fofo Tá vendo? Eu gosto do purê bem Cremoso O cachorro continua E não sabe o que é Nossa É Tá pedindo coisa Vem na hora de comer a receita, né? Vem na hora de comer a receita Gente, nós já voltamos Estamos Ó Depois O que eu tava falando Não sei se deu pra escutar Por causa dos cachorros latindo tudo, né? Exatamente Sempre tem algo que atrapalha o vídeo Sempre Hoje eu acho que é dia de pedir coisa Porque já é segundo É É que o rapaz queria capinar a nossa calçada Por um dinheirinho Ó Eu coloquei, então Fritei Coloquei a batata Coloquei o leite Coloquei sal Coloquei queijo E a cebolinha Aí vocês vão colocando o leite Conforme vocês querem Deixar mais cremoso Menos cremoso Tá vendo? Eu vou deixar nessa consistência Não esquece que depois que o purê esfria Ele endurece mais Sim Então vocês vão fazer uma coisa E agora eu vou Montar um pouquinho no prato Isso Nós vamos fazer Comer pra vocês Pra fazer a maldadezinha Pra vocês Tá E já volto Até já Aí Quem Aqui eu fiz um montinho Queijo ralado por cima Tudo Agora vem a parte chata Meninas Olha Qual o nome da pessoa Que você tinha que zoar Você marcou Eu não lembro Tinha ainda o marido dela Peninha, não é? Era Pode Peninha Não é Apoliano? Não lembro Eu acho que é Apoliano Gente, nós temos que lembrar Acho que é Apoliano Mas deu o Peninha Eu acho que é isso A filha Rebeca Eu acho que é isso mesmo Não é não? É não Segura aqui que eu vou lá ver Ai, ai, ai Vai Vocês vão ficar olhando aqui Porque temos, né Aqui, fazer essa maldade Pra pessoa, né Não pode, né Se eu acertei Eu mereço um bombom Nhanha Boa Ai, onde você marcou? Ai, meu Deus Onde é que eu marquei? Nhanha Peraí, meninas Começa aí Eu falei pra ele Marca Senão a gente esquece É, isso porque eu marquei Né, meninas Vou ter que procurar Aqui na minha agenda Famosa Das maldades Olha o caderninho dele Olha, das maldades É, ninguém não bota a ferro Vai pra lista Todo malvado Vai pra minha linha Não, né Enquanto ele fica ali Né, meninas Peraí, meninas Ó, meninas Não tem, meninas Eu acho que a Poliana E o Peninha Ela confirma pra mim O vídeo A Rebeca Tá ró Ó, ó Que é, Ian? O que você quer? Sai fora Precisa Peraí, deixa eu roubar a mão Um pouquinho Então, ó Vai pra Poliana Pro Peninha Rebeca Rebeca Muita maldade pra vocês Gente, faz É fácil assim Pra quem não sabia Fazer purê Tá, é a receita É isso aí Vem pra lá A luz pega Uma receita simples E tudo mais E fácil E gostosa Dona Cida Ah, o pão É verdade Amanhã Em homenagem A senhora O vídeo, tá? Me aguarde, Dona Cida É, fica fazendo uns pãos lá Fazendo muita maldade Fica Pãozinho E ainda fala Que tá tomando com um cafezinho Com chuvinho ainda Isso Ainda fala Quem quer vir comer Aqui na minha casa Aguarde, Dona Cida Sabe a resposta que ela deu pra ele Foi um barato? Ah, pode Traz aqui Vem, traz Minha mãe Minha mãe falou assim É a mesma distância Eu tô amendo orelha A minha mãe ama purê, viu, Nia? Viu, Dona Cida? A senhora gosta de purê? Ela ama purêzinho Ah, Dona Cida E da Debbie ainda A senhora vai ter que vir visitar nós Pra te fazer esse purêzinho É, só eu faço Não adianta Ó, purê da Debbie Só aqui, viu? Viu? Ó Não é aí Tá aqui Você vai ter que vir aqui, ó Tá vendo? Pode provocar ela, hein? Aniversário dela essa semana Dia 10 Não se esqueça Vai deixar Vai ter maldade especial Dia 10 Não se preocupe, viu, Dona Cida? Pra você Então um beijo pra vocês Vai ter gostado do vídeo Beijo pra Dani E pras meninas aí que assistem no canal No Facebook, nos grupos Todas as meninas Todo mundo que provoca nós Todas que estão sempre lá Ai, ama o Vá E ama o Vá Então um beijo pra vocês todos Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau